A oficina, especificamente, os snipers têm a finalidade de simular as posições de tiro ocupadas no combate ambiente urbano. E os alvos expostos aqui no terreno, eles vão de 100 metros até 950 metros. A finalidade de tirar o sniper da zona de conforto dele, de um tiro deitado, apoiado, para atirar em diversas posições, joelho sem apoio, de pé sem apoio, joelho apoiado, de pé apoiado também, inclusive utilizando a mão fraca. Então, se o sniper é destro, em algumas situações ele vai atirar com a mão esquerda também. Buscando o emprego dos perfeitos fundamentos de tiro, que ele possa treinar na dificuldade e, se necessário for, quando empregado, executar o seu tiro de precisão com perfeição.